Música Comandante Penitelli Município de Ili, Superintendente Seife Polícia na Terciaofrasia Suárez Martinsa Teten Confronto entre a jovem Sira e a Kuluhun, acontece e a sábado semanacoto, resulta comunidade nenhuma nos sambalos retenestragos No Penitelli consegue ter jovem em tolo, nebreze com fé envolva e a confronto referem Confrontos entre o grupo Rússi Bairro Rua, Agorara Rauk e o processo O processo de esquadra Sira-Halona, o acelo que fale, mas cá, e a ralo prevenção para a bela evita conflito tuir-falemai Sassan Lubuquida, comando município, Luzi Esquadra, Halona, Futeona Dados E também o Cira-Hototo acompanha, carrega da Laruma Baluntona e Terreno, Jare, Emania Lojas, Emania Queos, Emania Ropa Obralan Liliu Capela, nós retan estragos Residência Padre Sira Balunian, nós retan estragos E da ne seru itoan No comando, halona medida, Futeona Medida Submeti-ona autor Sira-Halona Maquita Caer E atempo neba, e ta retan apoio Rússi Unidade Especial B.O.P. E ta consegue Caer Emanaintolo, autor E identificamos autor principal A nebe, o processo ne aplica na bacira Depois de ta reina Vítima Rosalina Amaral Triste Hua atitude jovem sirenian Nebe estraga a comunidade Nia Uma Nosasã Tambane Rosalina Amaral Hussu Penitele Atuna Fatinhalo Controlo Iha Capital Dili Nune prevê na confronto Entre jovens sirenian Sente ao laran triste Tebe estambai Iteema Moris Moris E dança ia focar E tenea tos natar Maidanê Se quando carna Idanema estraga Há atumori Saida Tamba Há um céu Nuamos Escola Há tem buca Moris Nena Escola Cekua Há tem buca Há tem buca Moris Saida Que o Saken Ar Tu Se Lati Na Moris Muita Tenei Se Kwa Na Se Seja o problema entre os privados e os privados, mas não sejam os seguros para a gente, 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 para a gente. Seja o problema entre os estragos e os confrontos, com a manutenção, vidro apotei, vidro zanela capela, com a manutenção, obra de uma das suas obras, incluindo o nosso, ou da matemática. João Carlos Marito da Costa, Jemen.